Prepe trunco mori malai bom Prepe trunco malai bom Me cheio di me mori obvido Cheio di me obvido Me inqueior mori nenaizou Niqueior amenaizou me Baxe selo mori so sri yo Baxe selo so sri yo Parvai ala pe trunco Parvai ala pe trunco No pe trunco sa mario rovo Te trunco sa mario rovo Cheio di me mori odonca Cheio di me mori odonca Cheio di me mori nadane Cheio di me mori nadane Baxe selo so sri yo Parvai ala pe trunco No pe trunco sa mario rovo Petruunc sa mario rovo Petruunc sa mario rovo Cheio di me mori udonca Cheio di me mori odonca Cheio di me odonca Cheio di me mori nenaizou me Cheio di me mori nadane Cheio di me mori odonca Música 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 Música